Fala galera, quem fala é o Gustavo Feroz, trazendo mais um vídeo, puxando meu Edgar pra 750 galera, falta muito pouco, então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e bora pro vídeo galera, eu vou jogar aqui com meu Edgar galera E o Edgar é recém lançado e a gente já tá batendo 750 nele galera, então bora lá, deixa o like no vídeo pra fortalecer o canal, então é isso né galera, a gente já vai usando o nosso acessório, usamos e a gente já vai ganhar troféu nessa partida galera, troféu garantido, troféu ó, garantido galera E eu ainda vou derrotar esse Edgar, ah não, ele fugiu, não galera, a gente tem que sair aqui em terceiro lugar, segundo, bora lá, qual é o poder desse Eugênio? Hum, ele tá com dois cubos, bora pular nele, bora pular nele, pulei, 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 derrotei E agora vai ser uma batalha épica entre Edgars, agora foi uma batalha épica e eu ganhei né, eu ganhei no último segundo, ganhei galera, eu sou um mito né galera E o mapa mudou galera, então bora lá, eu sou um mito, deixa eu ver o mapa, mapa bom pro Edgar, mapa bom Então bora lá, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações, estamos quase batendo 200 inscritos galera Então bora bater galera, bora bater 200 inscritos no canal galera, então bora lá, eu vou ficar aqui de Zé Moita, Zé Moitinha Então bora lá, que falta 10 troféus, a gente tem que conseguir nesse vídeo galera, nesse vídeo, qualquer coisa até pausa o vídeo, mas tem que conseguir nesse vídeo né Tem que conseguir galera, então a gente tá vendo aquela Jessie ali, Zé Moita, igual a gente E já era, foi derrotada por um Edgar, e agora é minha vez né galera, agora é minha vez Não, deixa eu usar meu acessório, porque eu tô sentindo que esse Edgar vai recuperar a vida e pular em mim E vai acabar me matando, se eu for muito, muito, é, se eu morrer, é, se eu bobear, ele vai me matar, é isso que eu tô querendo dizer E a gente tá aqui no sétimo, no, seis, seis brawlers, seis tantes galera, seis contando comigo Então ainda tem cinco pessoas aqui, seis contando comigo né galera, então bora lá E ó galera, uma rosa ali, deixa eu ver aqui essa rosa Olá rosa, pode me deixar em paz? Ó, não mexe comigo nem eu com você, ótimo, muito obrigado Então galera, a gente tem que ganhar aqui, eu fiz um timinho aqui, pra gente poder ganhar, ó Uma rosa, gente boa, gente boa galera, gente boa Então bora lá, a gente tá, isso, a gente já ganha troféu, ganha pouco, mas ganha Bom, eu tô pensando em trair aquela rosa, mas ela parece ser gente boa Não vou trair não, vou trair essa rosa não Não rosa, não morre não, por favor, a gente agora é amigo né Amigos, amigos, só não me mata né rosa, eu tô fazendo amizade com você Isso galera, eu pulei, eu só pulei, não vou te machucar não rosa Ih galera, será que a rosa vai ganhar do Edgar, desse Edgar aqui? Já vai encurralar? Será galera? Isso galera, agora eu vou ter que derrotar Ah, que legal galera, ela se derrotou Obrigado E finalmente classe 25 galera Nossa, que legal, Edgar classe 25 Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações E valeu, tchau galera